Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo o amor e a admiração Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Que beleza e esplendor são os seus filhos Sua justiça permanece eternamente O Senhor bom e clemente nos deixou A lembrança de suas grandes maras Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Ele dá o alimento ao seu tempo E jamais esquecerá a sua aliança Obrigado